Outra vez sozinho em casa Fala o que tá acontecendo e responde por favor Se ainda sou teu namorado ou se você tem um outro amor Por que você não fala um oi ou manda uma foto pra mim Me conta como tá o seu dia, se tá bom, se tá ruim Me fala o porquê do silêncio, de não me querer responder Sabe que eu tô aqui faz tempo, esperando por você Por que você não fala um oi ou manda uma foto pra mim Me conta como tá o seu dia, se tá bom, se tá ruim Me fala o porquê do silêncio, de não me querer responder Sabe que eu tô aqui faz tempo, esperando por você Outra vez sozinho em casa, pensando em você Coração acelerado, querendo saber como eu vou te ver Te liguei, mandei mensagem e você não visualizou Fala o que tá acontecendo, me responde por favor Se ainda sou teu namorado ou se você tem um outro amor Por que você não fala um oi ou manda uma foto pra mim Me conta como tá o seu dia, se tá bom, se tá ruim Me conta como tá o seu dia, se tá bom, se tá ruim Me fala o porquê do silêncio, de não me querer responder Sabe que eu tô aqui faz tempo, esperando por você Por que você não fala um oi ou manda uma foto pra mim Me conta como tá o seu dia, se tá bom, se tá ruim Me fala o porquê do silêncio, de não me querer responder Sabe que eu tô aqui faz tempo, esperando por você Música Música